Olá, bom dia! Seis horas em pontinho, o programa Notícia de Frente começa agora e você já sabe que é muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no programa. Fica aí já o nosso WhatsApp para você participar conosco, mas antes, aquele bom dia especial para todo mundo e também aqui para essa bancada. Bom dia, Cléber Lima! Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias e bom dia a você, professor Aroldo. Bom dia! Bom dia, professor Aroldo, que não veio aqui com o Ruga Mais não, porque fez aniversário ontem, mas celebrou bastante, está com uma carinha aí, ó, de quem deu minha tarde, hein? Este que vocês estão vendo é o Aroldo Arruda Júnior, uma nova versão, mais ampliada, porque o jantar ontem foi amplo, né? Então a gente engorda um pouquinho, entendeu? Mas tudo renovado, né? Vida nova. Ó, e sem aglomeração, né? Porque eu não fui convidada. Você foi convidada, Cléber? Sem aglomeração, só esposa, filhos, né? E não foi falta de fazer a nossa parte, nós já começamos o dia cantando parabéns, né? A pandemia, Cléber, a pandemia não pode aglomerar. Bom dia, não pode. Bom dia, Luciano, bom dia ao Cléber, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores e vambora! Mas eu ficaria dois metros de distância, podia mandar o churrasco pra mim assim, igual aquele negócio de pizza, assim, põe lá, a gente pega, não tem problema. Um abraço de aniversário. A gente se adapta. Um abraço de aniversário ficaria pra depois, né? Pro outro ano, né? Igual o homem elástico, né? Tá bom, gente, vambora, porque tem imagens de trânsito. Vamos conferir como estão as principais vias aqui de Cuiabá, nesta terça-feira linda, maravilhosa. Olha, a hora que eu vim pra cá, o céu tava divino, hein? Já temos aí as imagens das 42 câmeras da CEMOB. Vamos lá, então. Opa! Funcionou com a trase, mas entrou, viu? Despraiado, já tem um movimentozinho a mais aí, escurinho esse trecho, os faróis acesos, mas com muita tranquilidade, o motorista segue aí pelo viaduto do Despraiado. Agora a gente vai para outro trecho aqui da capital, aquele girozinho das câmeras, aí a Miguel Sutil, o Centro de Eventos do Pantanal, o trecho adorado pelo Kleber Lima, que eu não vejo a hora de realmente ter uma obra ali, né? Um viaduto pra melhorar o trânsito ali no local, porque agora é muito tranquilo, gente, mas quando dá cinco e meia da tarde que eu tô ali, eu falo, meu Deus, por que que eu não saí mais cedo, né? Mas, ó, a gente vai ver aí um trânsito um pouquinho mais pesado, no sentido de Cuiabá-Vaz é grande, e se você ficar parado no trânsito, como eu fico às vezes, sabe o que que eu faço, gente? Ó, eu ligo lá no de carona, é, porque aí o de carona, professor Kleber, me dá dicas, viu? Ó, sai daí, vai pra outro lugar e você também pode fazer a mesma coisa, né? Com o João Fernandes e Verônica Raquel. De novo, professor, vamos lá com quem? João Fernandes e Verônica Raquel. De carona! De carona! Seis horas da tarde, pra manter você informado do trânsito. Acabou, não temos mais imagens do trânsito aqui de Cuiabá, bom, vamos pra outro trecho, então, lá no Santa Rosa, a rotatória, tranquilo, tranquilo, que está aí no movimento, né? Aí é um trecho muito importante, é caminho da roça pra muita gente, né? Pois é, motociclista não tem juízo, muitos, né? Não vou colocar todos, não, né, professor? Eu sei que o senhor é mais ajuizado aí. Motoqueiro, motoqueiro é diferente do motociclista. Outro trecho agora aí da Dante Oliveira, ó lá, e tem muita motocicleta, hein? Tem. Realmente o trânsito... Ah, com combustível nas alturas, você quer o quê? O cara tem que andar de motocicleta, sai mais barato. Eu não ando não, professor. Eu já sou barbeira de carro, imagina de moto. A pessoa tem que ser consciente, Cleber. Quem tem moto que não está aguentando, que trabalha com a moto pra pagar combustível, imagina. Eu imagino, viu? E Cuiabá, o clima é bom. Olha que imagem linda, a trincheira do Santa Rosa, um outro trecho ali da Avenida Miguel Sutil, que imagem belíssima. Olha aí, ó. Faz tempo que eu não vejo, sabe o quê? A trincheira é interditada, viu? As vias laterais da Jurumirim sempre tem um movimento mais pesado. Mas está fluindo, está fluindo bem, mesmo com as obras. Imaginávamos que o transtorno seria bem maior, né? Mas o Cuiabá não está aí seguindo as rotas alternativas, está tudo indo muito bem. Eu passei no final de semana ali na Jurumirim e fiquei impressionado com a quantidade de caminhões com aterro. Acho que é aterro, porque eles estão... Aterro. Aterro, né? Eles estão refazendo o mergulhão, aquela parte central da Jurumirim, pra fazer uma pavimentação nova, que era péssima, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade... O mergulhão está com um aterrão. Aterrão. Eu também vi isso ter. Mas parece que vai ficar bom. É, parece, né? Vai ficar, porque o Marcelo Padeira é competente. Ele é muito... Viaduto, deputado Walter Rabelo. Aí a gente vê o importante, né? Uma importante ligação entre a Avenida Fernando Correia e Arquimédios Pereira Lima. Mudou ali a entrada de Cuiabá, professor e Kleber. Mas ainda precisa, né? Até a finalização dessa obra. Por que que não tem o acabamento, Kleber? Explica pra gente. Eu não consigo entender isso. Que política é essa? Não sei. É o caso da gente perguntar lá na prefeitura, né? Vamos perguntar. Só que ficou esse, né? Não tem o quê? Até a pintura, né? Do paisagismo. O paisagismo até foi feito. Só não tem aquela pintura. É. Com os artistas, né? Locais como tem nos demais. Gente, vocês estão vendo? Tem fumaça aí nessa região. Não é nevoeiro. Tô desconfiada que deve ter algum foco de incêndio aí nessa região. Aí tem uma vegetação bastante robusta. Tomara que eu esteja enganada, viu? Mas a percepção que nós temos aí é de queimada. Ah lá, já tá na nevoa seca ali, tá vendo? Tá com fumaça. O tempo tá seco. Já acendeu o alerta vermelho aí pra todo o estado de Mato Grosso. Atenção. É proibido a ter ar-fogo na área urbana o ano todo. E agora começou o período proibitivo de queimadas nas áreas rurais. Mas eu tô achando que tem queimada por ali. Tomara que não, viu? Quero estar muito enganada. Mas dá pra ver, sim, que tem fumaça por ali. Ali, olha, pertinho do atacadão. Kleber, onde precisa, naquele traçado ali, ó, ter um recapiamento, né? Porque tem umas panelas ali que eu vou te contar, viu? E também a pista irregular, né? Principalmente no sentido que vai aí do Tijucal para o centro de Cuiabá. É. Estamos vendo agora a rotatória. Bom, gente, são as imagens. Tranquilo, trânsito, sem acidentes. E que continue assim o dia todo. E vamos seguindo agora com o programa, porque já tem participação ao vivo. Nós vamos com o repórter Oliveira Júnior, que está de volta aqui com a gente. Estava até com saudade do Oliveira, que está lá na Assembleia Legislativa. Já temos aí ao vivo o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer imagens pra gente aí da Assembleia. E tem sessão extraordinária, Oliveira, porque a casa já estaria em recesso. Conta pra gente qual vai ser a movimentação aí hoje na Assembleia. Bom dia pra você e bom retorno, viu? Obrigado, bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo, Kleber, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Temperatura de 15 graus amanhecendo frio na capital nesta manhã de terça-feira. Previsão de máxima de 33. Pois é, Luciana, estamos aqui na Assembleia Legislativa, que teoricamente está de recesso. Os deputados foram chamados, foram convocados pelo presidente da Assembleia, deputado Max Russe, no dia de ontem, para uma sessão que acontece hoje à tarde. Previsão de começar às 16 horas, para que sejam apreciados e votados alguns projetos importantes de interesse do governo. E há a temeridade, inclusive, da chamada pauta-bomba, ou seja, de um projeto polêmico que pode entrar na pauta nesta terça-feira. Ele trata da mineração de diamante em reserva legal, mas esse não é o único projeto que deve ser apreciado hoje votado. Segundo o primeiro secretário, deputado Eduardo Botelho, outros três projetos devem entrar na pauta desta sessão. A segunda votação da PEC da Empaer, que dá estabilidade a um grupo de servidores, que foi contratado por meio de um processo seletivo no início da década de 1990, e depois perdeu o cargo por força de uma decisão judicial. Também deve ser votado o projeto 557, que institui o Alfabetiza MT, que é um programa de alfabetização criado pelo governo do Estado. Também deve ser votada a renovação do Fundo da Saúde, que garante 40 milhões de reais em recursos aos hospitais filantrópicos, como o Hospital Geral, o Hospital de Câncer e o Hospital Santa Helena, entre outros aqui da capital. Como eu disse, a Assembleia está em recesso e essa sessão extraordinária foi convocada para votar esses projetos polêmicos que o governo tem interesse que sejam votados o mais rápido possível. Agora, o mais polêmico de todos, sem dúvida, é esse que libera a mineração de diamantes em reservas legais no Estado de Mato Grosso. E aí, por que polêmico? Porque os ambientalistas, lógico, prometem, inclusive, até protestos, né? Já fizeram isso de forma legal e prometem protestos contra a aprovação desse projeto que colocaria em risco o meio ambiente. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Oliveira? A gente tem, sim, temas polêmicos, mas também a gente viu que ficou de fora a questão da alíquota, né? Da Previdência. E, Kleber, essa sessão a gente já citou aqui na semana passada que a Assembleia Legislativa ela antecipou o recesso por conta da pandemia, por conta de novos casos. Não era para ter iniciado já o recesso, não, mas aconteceu, vamos embora. Agora tem sessão extraordinária, né? Esses projetos polêmicos em relação à mineração devem trazer um impacto ambiental se a casa aprovar, né? Mas, como o Oliveira citou ali, os ambientalistas de plantão devem aí fazer manifestações caso isso passe. É, normalmente nas convocações extraordinárias a pauta é negociada, né? Você tem um projeto, normalmente um projeto de forte apelo popular, pelos que eu vi aí, é esse do Fundo da Saúde, 40 milhões de prostituição filantrófica, aquilo ninguém é contra, né? É. E aí coloca-se outros menos consensuais no meio, mas sempre, repito, quando há convocação extraordinária a pauta é negociada antes. Então, não se espera maiores surpresas, né? Normalmente é assim. O senhor? Bom, particularmente esse dos filantrópicos, eu senti falta, porque parece que ficou uma parte com relação à questão do projeto dos aposentados, né? Ficou para trás, não ficou? Não era para ter entrado? Da líquida? Não, mas essas que dependem do Conselho de Previdência. Ah, é que ainda está lá na casa. É que o Botelho prometeu que iria entrar, mas aí existe um trave aí agora com a proposta que o próprio Conselho encaminhou para o Executivo. Ah, tá. Aí a Assembleia disse, olha, a gente não vai entrar nessa série, não, vamos esperar o Executivo e o Conselho se entenderem, aí depois eles mandam aqui para casa e a gente resolve. É. Então, com relação aos filantrópicos, eu acho que é importantíssimo, é um recurso muito importante para essas instituições, né? Considerando o momento que nós vivemos. Agora, quando você tem projetos ligados à mineração, que vai, de certa forma, mexer com o meio ambiente, aí realmente a gente tem que repensar por várias vezes, porque vejam bem, vejam o que fizeram com a cidade de Poconé, que está nos assistindo agora, Kleber. Poconé, acabaram com a cidade. Você me desculpa, mas é garimpo para todo lado, é morro, uma furação, e chega a ser triste o que fizeram ali e o que vem fazendo ali naquela região. E me parece que a situação é completamente descontrolada. Ali você tem pousadas em situações completamente críticas. Imagina, o cara tem uma pousada e rodeada, sobretudo, de garimpo para todo lado e está fechando o cerco ali e acabando com o turismo, principalmente, daquela região. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, muito bem fiscalizado, essa questão da mineração em nosso estado. Não se sabe o que se recolhe de impostos em nosso estado com relação ao que sai daqui, principalmente, com relação à mineração. Nós temos mineradoras multinacionais, canadenses, explorando ouro, explorando diamante, aqui no estado do Mato Grosso. E eu acho difícil passar na Assembleia Legislativa, a não ser que o projeto esteja muito bem estruturado e com grandes ferramentas de fiscalização. Senão, realmente, eu acho complicado o momento que nós vivemos hoje. Olha só, só para que a gente possa dar uma resposta aqui para o servidor público, que já está perguntando aí, como assim, deixou de fora a questão da alíquota da Previdência, que já os servidores estão comprando isso desde o ano passado, mas a última informação é de que o texto está travado neste momento na Casa Civil, Kleber. Isso, está na Casa Civil. Ou seja, será que a gente pode esperar uma discussão, alterações mais efetivas ainda, já que está travado lá na Casa Civil? Então, é um tema controverso, ainda não foi construído consenso em torno dele. E tem o Conselho da Previdência que ele reúne os diversos segmentos, que está produzindo uma proposta. Eu lembro do deputado Avalone dizer aqui, no dia que ele veio participar, ele deu isso como exemplo. A proposta do Conselho, que eu não me recordo qual seria exatamente, mas as palavras do deputado, é a melhor, só que não é viável no momento. Ele até deu esse exemplo, do que é melhor nem sempre é viável. Quer zerar, quer zerar praticamente, para quem ganha acima de 8 ou 10 mil reais a Previdência. Então, assim, como ela é muito complexa, envolve muitas contas, porque uma vez aplicada, ela resulta no impacto ao longo dos anos na carteira de pagamentos, no orçamento, no desembolso que o Estado faz. Então, assim, eu acho que compensa esperar alguns dias para tentar construir o consenso. Não dá para você ficar, não dá para você armar bomba relógio, né? Não, mas aí tem uma... Aquele tipo de decisão que você toma hoje, não se preocupando com o próximo gestor, lá na frente. Como a RGA, né? É, como a RGA, né? A RGA, a RGA foi lá no governo Plário Maggi, armada, e essa coisa foi construindo, foi construindo, foi construindo. Desculpa, Silval. Silval. Silval, obrigado pela correção, né? E ele vem construindo, que realmente aí compromete todo o sistema. Seu vó bem disse, né? Eu vou deixar isso para os outros, né? Eles que vão ter que se gerar com o assalto, não sei o que eu vou pagar, é fácil, né? Mas o Estado é perene, né? Então, o Estado vai continuar, e ele é perene para nós, inclusive. Porque o Estado amanhã é o mesmo Estado de hoje, é o de amanhã, que vai precisar fazer. Além de pagar os salários, vai precisar de manter a escola funcionando, manter o hospital, fazer obras de infraestrutura, entre outras, manter policiamento. Então, isso tudo é o mesmo Estado. E o dinheiro, ele tem a mesma fonte e as diversas destinações. Inclusive, eu me lembro a época que o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, disse assim, nós alertamos essa bomba relógio. Nós alertamos, o Tribunal de Contas alertou. Mas os deputados, por questões políticas, né? No momento político, no afã político, populismo, né? Acabaram todos coniventes e acabaram aprovando essa questão. Mas, enfim, né? Olha só, mas o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, fez uma nova promessa aí, viu? Um acordo com os servidores. Assim que o texto destravar da Casa Civil, Cleber, ele pode convocar uma nova sessão extraordinária só para fazer apreciação desse projeto aí da Previdência aos servidores. Promessa aí do primeiro secretário. Não, ok. Mas, assim, em tese, quando já tiver essa proposta, quando chegar, eu acredito que ela já chega com um consenso mais construído, mais bem construído. Ou seja, o executivo falou assim, pode aprovar, assim vai. Ou o consenso significa que as partes envolvidas chegam num acordo, né? Exato. Elas concordam, ainda que uma abra mão. Normalmente o consenso é construído assim. Cada um abre mão de alguma coisa para construir um consenso em torno daquilo que é essencial e convergente. O que a gente converge? O que nós pensamos igual, nós três aqui? Por exemplo, o Corinthians é o melhor time do mundo. Não, aí não vai dar. Não, então não daria consenso. Por isso que é consenso, né? O seu senso dela, viu? Isso, assim, gente. Esse é um exemplo que não daria consenso. É, não daria consenso. Mas se a gente falar aqui outras coisas que podem dar consenso, então, enfim, é o que pode ser construído lá. Gente, eu conheço uma coisa que... Deus existe, pronto. Deus existe. Se bem que vai ter... Gente, amém. Vai ter gente assim. Outra coisa, um outro consenso que dá para a gente construir. O Palmeiras não tem mundial. É. Não dá consenso? Com certeza. Opa! Pronto, aí, ó. Consenso. Esse é um exemplo. Esse é fato, né? O Palmeiras não tem mundial. A gente abre mão do Corinthians, do Flamengo. Vamos concentrar em quem não tem. Pronto. Gostei desse fato, Kleber. Adorei. Ó, mas tem alguma coisa, gente? Os Palmeiras. Você vai ver daqui a pouco a mensagem aqui. O Palmeiras, se acontecer, você vai ver. Não, só que não. Gente, mas eu vou falar algo agora que não traz consenso para ninguém. Para ninguém, viu? Sabe o quê? A alta, gente. A alta nos combustíveis, na gasolina e também no óleo diesel. Pois é, isso mesmo que eu estou falando. Eu sei que você não gostou. Ninguém aqui gostou também. Existe um consenso, né? Isso não agrada ninguém, não. Vamos conferir, então, na reportagem, para a gente entender de quanto é a elevação desses percentuais dos dois combustíveis. Roda aí. Essa é a primeira alta no preço dos combustíveis desde a posse do novo presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna. A gasolina terá aumento de 6,3%, passando de R$ 2,53 o litro para R$ 2,69. O diesel terá acréscimo de 3,7% e subirá de R$ 2,71 o litro para R$ 2,81. Já o reajuste do GLP será de 5,9%. Assim, o botijão de 13 quilos vai passar de R$ 44,20 para R$ 46,80. Bom, a justificativa da Petrobras para esse aumento é a alta do petróleo no mercado internacional. Senhores, que situação. O Brasil sempre refém aí do tal alinhamento de preços, que é muito difícil do brasileiro entender a essa pergunta, né? Mas, Kleber, a gente não tem aqui o nosso próprio combustível, além da gasolina, do diesel, a gente também não tem etanol em larga escala. E aí o brasileiro se vê refém, amarrado a esses contratos internacionais, a esse alinhamento de preço, infelizmente aqui no Brasil nós não temos ferrovias. E o que isso quer dizer? Que quando tem uma alta aí elevada, né? Mesmo que pequena, gente, do diesel ou da gasolina, é um efeito cascata. Todos os outros produtos sofrem um reajuste, porque tudo aquilo que a gente consome, praticamente, vem do quê? Das rodovias, do transporte. E aí o impacto dói muito em toda a cadeia. E o custo de vida já está pequenininho, está lá embaixo? Não, está lá embaixo assim, não. O custo de vida está, assim, eu que sou de uma outra época, né? Eu que vivi a inflação de... Vivia-se jovem, né, professor, também? Vamos... É, continua jovem. Mais jovem, né? Eu não lembro desse período, não. Inflação dos dois dígitos, né? Assim, a gente não tinha... Aquela maquininha não parava no supermercado. A gente ia no mercado, no supermercado, e tinha ali uma caixa de sabão em pó, com 15 etiquetas, né? Todo dia remarcava, às vezes, duas, três vezes por dia. Duas, três vezes, isso mesmo. Então, comparado àquele período, a gente está com uma situação estabilizada. Mas é na estabilidade que a gente sente mais as oscilações. É. Né? Quando você já está acostumado com a montanha russa, mas quando você está na calmaria aqui. É. E, assim, os combustíveis têm sido um princípio de montanha russa. Esses dias baixou um pouquinho, né? As pessoas se animaram um pouquinho, mas aí o brasileiro já descontinhado. Eu falei, ih, eu estou pressentindo que vem aumento aí, né? Porque baixou para aumentar, né? É. E se nós considerarmos um país que é eminentemente rodoviário, que depende absolutamente de tudo, né? Transporte, logística do que é produzido nesse país, imagina, né? Tudo aumenta. O frete acaba aumentando e, consequentemente, você tem aumento dos produtos da cesta básica. Você tem aumento de tudo. Então, o combustível regula exatamente a vida de todo mundo, né? E o pior de tudo é o seguinte. Já houve, de certa forma, uma tentativa por parte do governo federal de redução até zerar a alíquota de imposto do combustível. Mas o que pega, sobretudo, nos estados é a questão do ICMS. Os governadores não querem abaixar de forma alguma nenhum percentual com relação ao ICMS dos combustíveis, que poderia dar uma certa folga. E fica esse jogo de empurra, empurra o tempo todo. E quem sofre com tudo isso é o brasileiro em meio a uma pandemia como essa, né? Agora, com relação a esse erro, a meu ver, foi um erro. Se você observar, por exemplo, outros países que investiram fortemente em ferrovia, do jeito que você citou aí, podemos citar com tranquilidade, né? A Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, que você corta o país inteirinho com ferrovias, um custo infinitamente mais barato, com menos perda de comodidades no transporte, porque se perde muita soja, se perde muita, né, no transporte acaba se perdendo muita coisa, né? Se nós tivéssemos uma política de transporte diferente hoje, né, com um investimento mais na ferrovia do que necessariamente no meio rodoviário, certamente nós teríamos uma mudança a médio-longo prazo, né? Mas, infelizmente, isso vem causando, é um dos pontos que vem causando a perda de popularidade por parte do presidente Jair Bolsonaro, que é essa questão dos combustíveis, que ele não dá conta de resolver. Ele foi eleito, ele foi eleito com a categoria dos motoristas de caminhão, eu me lembro muito bem disso no começo desse ano, ele tentando evitar a greve, né, que foi uma promessa de campanha, resolver essa questão da alíquota de frete dos caminhoneiros. Ele está segurando a onda, mas não sei até onde vai segurar, até quando vai segurar. Mais um aumento consecutivo, se não me engano, é o sexto ou sétimo aumento de combustíveis, é o quinto aumento do botijão de gás, só esse ano. Isso que eu ia falar daqui a pouquinho, eu vou falar aqui a alíquota, o percentual de elevação. O percentual, quer dizer, então, está ficando insustentável, né, insustentável mesmo para grande parte da população. E todos nós sabemos que a economia é ruim, popularidade ruim de presidente. E cozinhar, gente, vai ficar mais caro. Muito mais caro. Você que está economizando aí, não está consumindo em restaurante, não, por conta dessa pandemia, perdeu o emprego, diminuiu a renda. E aí você faz as contas aí em casa, né, tenta caprichar no orçamento doméstico, para chegar ao final do mês e não ficar no vermelho. Inclui também o gás, que aumentou muito o consumo, justamente por conta da pandemia, né, das famílias passarem a fazer as refeições mais em casa do que fora. E aí vai pagar mais caro, sabe o quanto, professor? Tem aqui, é 20 centavos por cada quilograma do produto. E tem um detalhe, Kleber, que é muito importante, que eu andei pesquisando, e eu sou curioso, quero saber como é que acontece a coisa. Você sabia que aumenta a incidência de queimaduras, né, por conta exatamente da não utilização do gás? Mas o sujeito para de utilizar o gás, porque está muito caro, ele passa a utilizar lenha e álcool gel. Pois é. Álcool gel. Aí isso causa um acidente dentro de casa, né, queimadura, aquela coisa toda, aumenta o número de atendimento de queimaduras. E a fumaça, né? É, e queimadura nos hospitais. Fumaça causa doenças respiratórias muito sérias. Muito sérias. Saiu pesquisa ontem de avaliação do governo Bolsonaro, da CNT, Luciana, e a popularidade do presidente vem despencando. A soma de ruim e péssimo na pesquisa da CNT, que inclusive é a Confederação Nacional dos Transportes, né, chegou a 48%. A soma de quem avalia o governo ruim ou péssimo, enquanto os que avaliam ele bom ou ótimo, é 27%. Em fevereiro, a avaliação negativa do presidente era de 37%. Então, assim, deu uma... aliás, de 35%. Ele caiu 13 pontos nesse período. 13 pontos. Em qual período? De fevereiro até agora. Então, assim, tá diluindo, né? Em contrapartida, na intenção de voto, ele também diminui. É muito comum você ter essa associação. Onde que um candidato à reeleição busca intenção de voto ou voto? Ele busca naquele setor ou naquela parcela da população que apoia ele. Se o cara não apoia, se avalia ruim, não vai votar, né? Então, assim, a avaliação mais importante, inclusive não só em relação ao mandato, mas em relação à próxima eleição, a meu juízo é a de avaliação administrativa e não a intenção de voto. A intenção de voto, ela tá muito sujeita às notícias, ao momento, às circunstâncias. A avaliação também, mas é dela que sai a intenção de voto, né? Mas na intenção de voto, o Lula, com 41% na estimulada contra 26% do presidente Jair Bolsonaro. Uma diferença muito grande. Na espontânea também, o Lula tá na frente, mas você tem um patamar ainda de mais de 35% de indecisos, né? E aí, o que o brasileiro se pergunta, Kleber, diante desse cenário todo, da queda da popularidade do presidente, também tem aqueles que jamais votariam novamente no Lula, e aí pede uma terceira via, né? Os brasileiros hoje, começa, né, professor, a ter esse clamor. E aí, vamos ter uma terceira opção? Vai continuar assim, polarizado? Não vamos ter outra opção mais viável? Por enquanto, não. É o que a pesquisa mostra, né? Os candidatos alternativos, o Ciro e o Moro, por exemplo, estão com seis pontos cada um. Eduardo Leite... Nessa pesquisa, não pontuam, ou não foram pesquisados. Dois alternativos, os que aparecem um pouco melhor são esses dois. O Moro e o Ciro, com seis pontos cada um. Eu acredito nessa possibilidade de nós termos aí um candidato pacificador, né? A figura do pacificador, que fuja exatamente desse enfrentamento feito pela direita, né? Desse enfrentamento feito pela esquerda, né? Dessa coisa desequilibrada em nosso país. Eu acho que a figura do pacificador, ele é ideal nesse momento, à medida em que o país precisa estar unido para poder realmente progredir, crescer, enfim, né? Mas vamos aguardar até o final do ano, começo do ano que vem, para ver se aparece alguém nesse sentido. Mas olha só, senhores, dá tempo ainda do presidente, né? Que tem o poder na mão de conseguir reverter essa situação? Porque nós estamos apenas discutindo aqui, professora Ecleber, os números. Nós não estamos torcendo, né? Ou pregando que a queda do presidente é justificável, bem feito, ele não vai conseguir a reeleição. Não é nada disso. O que nós estamos avaliando aqui são os números que revelam que parte da população está insatisfeita. Ele perdeu aí parte do legado dele de fãs, houve aquela onda, um tsunami Bolsonaro. E nesse momento a gente percebe um outro Brasil, uma outra tônica. E é de quem torce contra a nossa nação? Não, gente, não é nada disso. São pessoas cobrando, por exemplo, celeridade nos imunizantes. Mesmo que talvez não tivesse aí uma CPI da pandemia, ainda nós temos um problema para ser resolvido. A celeridade dos imunizantes. A gente quer percentuais mais elevados na cobertura vacinal para ontem, para diminuir o número de mortes, frear os óbitos, diminuir o percentual de pessoas que estão em leitos de UTI. Tem a questão dos preços também, como acabamos de falar aqui, em relação aos combustíveis, ao gás de cozinha, aos 13 alimentos da cesta básica. Hoje nós pagamos o imposto da ordem de quase 30% apenas na carne. Muitos não estão conseguindo comer mais a carne bovina, comprar, vão lá para o mercado, tentam pegar ave, mas aí quer também a carne vermelha. Ele não consegue comprar, o arroz continua caro, embora houve uma redução significativa, mas o rendimento do trabalhador caiu muito o poder de compra dele. Ou seja, Kleber e Haroldo, será que é possível o governo federal tomar medidas agora, políticas mais efetivas, para poder dar uma resposta positiva para a população? E quem sabe mudar o descontentamento com o presidente da república? É, assim, o Kleber nos trouxe uma pesquisa, eu acredito sim, eu acho que é até natural, por conta da situação que nós vivemos, o presidente Jair Bolsonaro perder popularidade. Combustíveis, vacina, aquela dúvida com relação ao auxílio emergencial, que é o que sustenta hoje uma certa popularidade ainda para o presidente Jair Bolsonaro. Algumas polêmicas e denúncias de corrupção, sem comprovação ainda. Então, tudo isso produz um certo desgaste à imagem do presidente Jair Bolsonaro, ao governo. Isso é natural. Eu não confio piamente nos números que são apresentados pelas pesquisas. Eu confio, acredito que realmente tenha perdido uma certa credibilidade, mas não no montante, que muitas vezes algumas pesquisas acabam publicando. Porque realmente eu tenho dificuldade em aceitar algumas colocações que são colocadas por alguns institutos de pesquisa em nosso país, considerando o lastro ruim de análise que já foram apresentados por estes institutos alguns anos atrás. Erros absurdos. Enfim, eu sei que existe técnica para isso. Está aqui à minha frente um grande profissional ligado a exatamente essa área de pesquisa. Conheço a técnica. Fui aluno do Sérgio Montenegro, no Ibope. Tenho curso de especialização nessa área de pesquisa. Mas eu sei também como é que funcionam os números e o interesse político por trás dos institutos de pesquisa. É isso que me incomoda num momento como esse. Então, eu quero deixar bem clara a minha posição. Acredito na perda de popularidade, mas eu fico com os dois pés atrás com relação aos percentuais que muitas vezes são divulgados por alguns institutos de pesquisa. que, a meu ver, não são sérios. Alguns são sérios, dedicados. Como eu sempre digo aqui, existem professores bons, professores ruins, engenheiros bons, engenheiros ruins, jornalistas bons, jornalistas ruins, institutos de pesquisa bons e institutos ruins, que atendem, infelizmente, politicamente, grupos políticos. E aí, realmente, fica complicado. Bom, hoje, Luciana, todos os institutos, os bons e os ruins, estão mostrando mais ou menos a mesma coisa. Essa diferença, a reprovação ou desaprovação do governo crescendo, a intenção de voto do Bolsonaro encolhendo, e o Lula crescendo, porque é o único nome da oposição, hoje, que consegue reunir essas insatisfações. Sua pergunta é, é possível reverter esse quadro? Possível é. O problema, a gente tem que, acho que uma pergunta que eu faria para tentar saber se isso, de fato, acontecerá, é se o Bolsonaro vai mudar o modelo, o jeito de governar. O maior problema do Bolsonaro, hoje, não é a economia. Apesar de tudo isso que foi dito aqui, eu concordo, que são indicadores que pressionam para baixo a popularidade, mas o grande problema do presidente Bolsonaro é o comportamento, é a atitude. E essa coisa, assim, de não respeitar a obviedade, aquelas coisas que são óbvias para a maioria das pessoas, é, ao meu ver, o que mais desidrata o presidente. Muito parecido com o Trump, né, assim, teve essa influência do Trump no Bolsonaro, é muito negativa, é muito perniciosa. E, a propósito, só o Trump, que foi banido das redes sociais, do Facebook e do Twitter, ontem, aliás, dia 4, criou o dele, né, então, daqui a pouco, esperem que vai ter aqui a rede social do Bolsonaro também. Eu acho bom, porque aí limpa a rede social dos extremistas de direita, e eles vão lá ficar tudo junto, falando eles com ele mesmo, e libera para nós aqui poder brincar de outras coisas. Acho bom. Olha só, e tem muitas mensagens aqui, inclusive pessoas bravas conosco, dizendo questões relativas à pesquisa, né, eu faço questão de ler, são muitas mensagens, obrigada, viu, por você participar conosco. Que doa, quem doer, nós lemos as mensagens na medida do possível. Então, vamos, porque tem muitas aqui. Olha, bom dia, vocês todos errados, faz uma pesquisa aqui em Cuiabá, traz o Lula e pede para ele andar na rua, e depois traz o Bolsonaro, e vocês verão a pesquisa, faz favor, né? Vamos lá, depois a gente comenta, hein? Eu acredito na perca da popularidade, é natural, mas as pesquisas não são verídicas. Ah sim, e o Lula que roubou a nação, tem percentual bom para ganhar a pesquisa? Para ganhar a presidência? Bom dia, essas pesquisas tudo são compradas. Ou de esquerda, só cego para não ver. Pede para o Lula ir para as ruas para ver como está a sua popularidade. E engana-se que nosso presidente está perdendo na pesquisa. Foi assim na última eleição. É o Adilson do CPA. Bom dia, bancada. Haroldo Arruda está viajando. Não existe pacificador ou salvador da pátria. E em tempo, a caída do Bolsonaro é sua irresponsabilidade e nunca trabalhou. Vive só fazendo campanha. É o Adolfo lá do CPA. Bom dia, bancada. Essa pesquisa aí é furada. Brincadeira vocês, hein? Dando bronca na gente. Bom dia, bancada. Eu assisto desde o começo, quando era o Edivaldo, o Antero, o Laurenberg. E eu queria que me sorteasse com a caneca da Notícia de Frente. Manuel, do bairro Santa Cecília, lá de Márcia Grande. Vamos fazer uma pesquisa. Opa, Manuel. Olha só. Bacana, viu? Vamos colocar aqui. Vamos fazer então, gente, a campanha do sorteio. A minha está aqui, Manuel. Vou mandar para você. Passa o endereço aí. Da caneca, da caneca do programa. Obrigada. A da Luciana não, que está com um defeitinho aqui. Vai na minha. Na asinha dela. Não, vamos refazer as canecas então. Olha aqui. Bom dia. O que será que o jornal Notícia de Frente vai dizer quando essas pesquisas forem desmascaradas? Bom, a gente vai mostrar que elas erraram. Elas erraram. Nosso papel. Elas erraram. Não são só os números. Poderia ver o que não viram no pleito passado, onde Bolsonaro foi eleito e as pesquisas mostraram que não pontuava. Professor, o pacificador está aí pronto. O exército. Soumouro para 2022. Ele está quietinho e já aparece nas pesquisas. Acho que ele foi marginalizado pela direita. É o Gilson Alves. Bom, se a gente não fala aqui do resultado das pesquisas, seríamos cobrados por não falar sobre o que está acontecendo, né, Kleber? E a gente vem aqui e explica para vocês as pesquisas, os indicadores, os percentuais e levamos bronca. Mas a gente gosta assim mesmo, né, professor? Porque a gente precisa discutir com você. Nós sabemos a verdade, gente. A nação continua dividida. Foi dividida no passado e agora não é diferente. Mas existem indicadores, sim, de aprovação de pessoas que não abandonam jamais o presidente Jair Bolsonaro, daqueles outros que estão pensando, sim, diferente, querem uma nova postura, querem uma nova política, ações realmente diferenciadas aí para o brasileiro. É natural em todo o processo, né, Kleber? Você cresceu, você cair. É, natural e outra. Leva em conta o seguinte, a maior crítica pelos próprios comentários, né, hoje o que pressiona o Lula para baixo são as denúncias de corrupção. Lula ladrão, essas coisas. Não se esqueçam que nos últimos dias o presidente Bolsonaro é quem está tendo que explicar casos de corrupção. É as denúncias relacionadas à aquisição de vacina e agora o caso das rachadinhas que o implica diretamente, não são mais os filhos. Ele próprio praticaria a rachadinha, que é pedir devolução de parte do salário dos funcionários do seu gabinete, quando ele era deputado, é verdade, mas não deixa de ser um caso que também pressiona para baixo, porque isso foi o que aconteceu com o PT, na verdade. O PT chega ao poder no Brasil defendendo ética na política. Foi a grande bandeira do PT ao longo das décadas de 80 e 90, ética na política. Quando ele chega no poder e frustra, ou seja, ele chega como vestal de roupa branca e aí é lambuzado com as denúncias de corrupção, ele perde boa parte da popularidade que tinha. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Se o que ele tem de melhor para oferecer ao eleitor brasileiro é a honestidade, isso já está arranhado hoje. Já está arranhado, independente de prova, se houve ou não houve a rachadinha, se houve ou não houve, porque está tendo que explicar. Teve que explicar, já está no prejuízo. Mas eu ainda acho, Kleber, que essa questão ligada ao presidente Jair Bolsonaro, essas críticas todas, essas denúncias todas, se você perceber, inclusive por parte da forma com que é divulgado, está absurdamente tudo no futuro do pretérito. Teria feito, poderia ter sido, seria dessa forma, não se tem absolutamente nada de concreto. É tudo no futuro pretérito. Ainda, está investigando. Pois é, é absurdamente tudo no futuro pretérito. Está investigando. Já do outro lado, no caso específico do Lula, o Lula, ficou claro para a população brasileira que ele aparelhou todo um sistema, principalmente as estatais, e houve corrupção. Isso é fato. É, é um fato relativo, porque ele foi condenado lá atrás e agora está sendo absorvido. Então, veja, do ponto de vista político, eles estão meio igualados. E ladrão é ladrão, não adianta se rouba um real ou um milhão. Então, assim, se a gente for considerar a percepção das pessoas e o debate político, então, assim, a vantagem competitiva ou comparativa que o Bolsonaro tinha de não ter nenhum caso de corrupção evidente no passado, como ele tem hoje, ele está igualado ao Lula. Ah, o Lula, o senhor foi condenado, mas eu fui absolvido. Ah, o senhor também responde a rachadinha. Então, assim, não é mais, a meu juízo, na minha avaliação, uma vantagem comparativa do Bolsonaro. Além do governo dele, que ele tem que explicar, né? Olha só, gente, vamos para mais umas mensagens. Daqui a pouquinho eu vou para o intervalo. A gente até prolongou um pouquinho esse primeiro bloco, porque é sempre muito delicada essa situação, né, do governo, e as pessoas querem participar. E eu faço questão que você aí em casa participe mesmo conosco, tá? Eu vou chamar mais algumas mensagens aqui. Bom dia, o povo é que vira. Votaram no prefeito de Cuiabá, com vídeo mostrando dinheiro no Paletó, Bezerra, Família Campos. Isso é um pequeno exemplo. O povo continua votando e elegendo. Não vou votar no Lula. Bom dia, esse pacificador é o Mourão. Não é desfile de moto, carro que dá votos. Quem tem votos é a pobreza. O Mourão aí é o vice, né? É o vice. É o vice. Porque tem o Mourão, né? Não, esse aqui é o Mourão, mas já lembraram também do Mourão. O Mourão está na pesquisa. Os muros estão bem? O Mourão ainda não. O Mourão ainda não. Bom dia, o meu voto é de Bolsonaro. Sem corrupção as empresas de marketing quebram. Está se referindo mais uma vez aqui às pesquisas, né? Simples assim, sem corrupção. Não, isso aí é para mim mesmo. Ah, assim. Oh, meu Deus, olha só. É isso aí. Não, essa daqui é para a gente dar risada aqui. A situação não é para rir, não, mas a gente consegue assim mesmo, né? Ser bem-humorada. A gente é brasileiro. Olha aqui, ó. Teria que aparecer um político igual o Enéas. Lembraram até do Enéas, Cléber. Qual que era o slogan do Enéas? Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. É inesquecível, né? Inteligentíssimo. Bom, gente, continue participando conosco, viu? O seu comentário aqui é bárbaro. O Bolsonaro foi um tipo de Enéas, um personagem. As eleições, a gente não vota exatamente no CPF da pessoa, porque a gente vota no símbolo que aquela pessoa está representando naquele momento. E a eleição, ela sempre começa com uma dose de racionalidade. Eu quero ver a proposta, as pessoas, inclusive, declaram isso, que eu voto. Só que depois que elas definem, ou elas meio que se definem por uma tendência, aí a emoção que prevalece, que define o voto. É a emoção. Então, o Brasil hoje ainda vive muito desse debate emocional entre Bolsonaro e Lula. Lembrando que o Bolsonaro não ganhou do Lula, ele ganhou do Haddad. Exatamente. Esse enfrentamento do Bolsonaro. Ganhou do PT. É um líder carismático. Contra o Lula, que é outro líder absolutamente carismático, a gente ainda não teve. Quando o Lula estava na disputa, ele estava na frente. Então, assim, é uma disputa interessante do ponto de vista dos símbolos, do que cada um representa e do envolvimento, da motivação. A dificuldade do surgimento da terceira via é exatamente essa, porque você não tem um candidato de fora dessa polarização que consiga inflamar os eleitores ou ativar a emoção dos eleitores, porque o pacificador teria que desemocionalizar. Exatamente, é. E aí, quando ele faz isso, quando ele faz isso, nós tivemos um candidato assim, na vez passada já, o Alckmin. Ele era apelidado de quê? Picolé de chuchu. Porque as pessoas, assim, falam, eu não gosto de brigas. Sem carisma, sem graça. Quem está nos assistindo, você vai ver essa situação. Não, tem um alto nível e tal, mas na hora que vê uma briga do lado do quebra-pau, todo mundo vai ver. Então, assim, a gente fala uma coisa, mas no fundo se comporta de outra. E o que as pessoas querem ver mesmo é esse enfrentamento. É, mas então, nesse enfrentamento, você provocou, acho interessante essa provocação, nesse enfrentamento, eu acho, eu praticamente acho, que para 2022, com o Lula sendo opositor ao Jair Bolsonaro, fica mais fácil do que sem ele. É a leitura que eu tenho. Entendi. Porque é exatamente o contraponto que ele precisa para se apoiar e projetar. Você está entendendo? As pessoas, muitas vezes, não entendem a minha colocação, mas eu... Eu entendi. Perfeito. Eu entendi, mas para o Lula também, para o Lula. Para o Lula também. É a mesma coisa. A mesma coisa. Porque eles tomam a polarização. Isso. Eu disse ontem aqui, a esse propósito, uma coisa que eu vou trazer de novo para poder explicar nesse contexto. Eu falei que a deputada Janaína Riva ficou sem bandeira depois do governo Pedro Taques. É exatamente isso que eu estou falando, que é referência e contrarreferência. A polarização é A contra B, é o negativo contra o positivo. Quando você tira um, você elimina o outro. Marx já dizia isso sobre a luta de classe. O protagonista é dependendo do que o antagonista também é. É, exatamente. Então, assim, não estou dizendo que a deputada Janaína até aproveita a oportunidade para... Não estou dizendo que ela não tenha qualidade. Uma deputada que provou que tem CPF próprio, próprio, que é uma grande parlamentar, que teve uma importância decisiva na Assembleia, na legislatura passada, continua tendo uma atuação importante nos bastidores, mas é de bastidor hoje. Ela não tem hoje a projeção pública que ela teve, porque ela não é hoje a oposição que foi. Hoje, quem ocupa, em alguns momentos, esse papel agora na coisa da taxação da energia solar, o Faisal e o Ulisses Moraes, que tenta mais constantemente aparecer. Ela deu uma sumida. É a mesma coisa. Sem Lula, Bolsonaro diminui. Sem Bolsonaro, Lula diminui. Gente, está tão bom aqui, né, esse bate-papo, essa avaliação maravilhosa dos nossos pensadores, mas na volta tem mais Bolsonaro. A gente continua falando. Vamos aí para um rápido intervalo, que já passamos a hora. Em 6 horas e 45 minutos, voltamos daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí